Oi gente, aqui é a Amada Bagton e hoje a gente vai fazer uma case para computador. Para fazer essa case você vai precisar de 10 minutos. É super rápido, super fácil de fazer. No vídeo passado a gente fez aquela bolsa neon que ficou linda, adorei a minha bolsa. E aí sobrou um pedaço de tecido que eu falei lá no final que eu fiz uma case para computador. Já que a bolsa eu fiz de feltro, esse tecido é perfeito para fazer a case do computador porque ele é bem felpudinho e vai proteger nosso computador direitinho. Além do feltro você vai precisar de uma fita de gorgurão. Eu usei a fita que a gente usou lá na bolsa e também sobrou. Não esqueçam que todos os vídeos tem um link aqui embaixo que vai lá para o nosso blog e na matéria do blog tem mais detalhes, tem mais fotos e outras coisinhas para vocês. Para começar deixa um like, inscreva-se e vamos lá para o projeto. Bom, para começar eu peguei meu computador e eu medi. Meu computador tem 13 polegadas, então ele tem 31 por 21 centímetros. Aí eu coloquei ele em cima do tecido para ter uma noção do tamanho dele e eu terminei com um retângulo de 64 por 34 centímetros. Como o retângulo tem 64 centímetros eu cortei um metro de fita para que desse para a gente trabalhar e sobrar, não ter perigo de faltar. Outra coisa, a gente está usando o feltro. O feltro não desfia, então a gente pode costurar pelo lado direito mesmo que o acabamento fica até melhor, porque o feltro é bem gordinho. Então costurando pelo lado direito ele não vai criar volume. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz, a gente dobra o retângulo no meio, acha o centro do retângulo e alfineta a fitinha ali no meio. A gente vai costurar a fita da base da case até a aba superior. O resto vai ficar solto para a gente poder dar um laço. O meu ficou mais ou menos assim, eu deixei uns 28 centímetros de fita sobrando na aba superior. Aí eu costurei até a base, que deu 38 centímetros, e deixei mais uns 23, 25 centímetros sobrando também na parte de baixo. Então é só costurar a fitinha ali. Aí eu peguei, dobrei o meu bolso, que eu fiz um bolso de 24 centímetros, porque meu computador tem 21. Então eu deixei ali um pouquinho mais para ter mais proteção. Então é só pegar, dobrar e costurar do lado. Para a fita não desfiar, é só dar uma queimadinha com o isqueiro nela. E tá pronto! É muito, muito fácil de fazer, não é? Em 10 minutos eu tenho certeza que você consegue fazer. A case ficou super bonita, ficou super funcional, ficou combinando com a minha bolsa, eu uso as duas juntas todos os dias. E eu fiz principalmente porque tinha sobrado tecido da bolsa, e tinha sobrado fita da bolsa. A gente não gosta de desperdiçar os tecidos. Sobrou somente um pedacinho, que aí dá até para usar para limpar o computador, porque como o feltro é bem fofinho, a gente pode usar sem ter perigo de riscar o computador. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês façam a bolsa, deem um like, se inscrevam, e deixem aí nos comentários alguma coisa que vocês queiram que a gente faça. Abraço! 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 Obrigado.